O desafio está aceito. 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 Eu gostei demais aqui do resultado. E com certeza vou estar praticando aqui esse estilo de pintura. Vou aproveitar aqui rapidinho. E vou estar mandando um salve especial para o Matheus Rocha. Um salve aqui para a Biu de Bia. Um salve aqui para o MRO Ovinix. Para o Matheus Henrique. Um salve aqui para o Piratas DBR. Para o João Gamer Leal. Um salve aqui para o Marcos Antônio. Para o Gui Games também. E último salve aqui para o Gabriel Macedo. Tamo junto. Então se você gostou deixa o like. Comenta em baixo algum desafio. E até o próximo vídeo.